Música Olhe nos meus olhos, veja o que estou sentindo Eles dizem muitas coisas, mesmo se estão mentindo Conto meus seguidos pra você, falo coisas que eu não sei falar Quando tudo eu quero me esconder, fecho os olhos pra não te contar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Nunca feche os olhos, e diz que ele lhe conta Mas tudo o que está sentindo, e o que quer é comigo Fazer coisas voltas sem pensar, sentir o meu corpo me tocar Quando seu olhar me dar o meu, nunca mais eu vou querer desigar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Passa de conta que você nasceu, com seu coração reservado, meu Eu falo a verdade sem hesitar, menina eu nasci só pra te amar Te amar, te amar, te amar, te amar